Salve, salve rapaziada! Tamo aqui pra começar mais um vídeo pra vocês Um vídeo de hoje ó, carro da galera Hoje deu branco aqui ó, vencendo um gol top galera Então chama a vinheta Oi Lucas, beleza? Tranquilo? E essa nave aí galera, é um bem diferenciado né? Esse é um gol, originalmente ele é um gol 90 Ele era CHT 1.6 A gente veio trabalhando no projeto aí já faz 8 anos Que eu comprei, que a gente já veio mexendo nele aí E tá ficando legal aí o projeto Tem bastante projeto pra vir ainda Mas estamos trabalhando nele Aqui tá com as rodinhas 17 Isso, essas rodas 17 é da Jetta Variante né? São as réplicas Porque a da Jetta Variante originalmente são 5 furos né? E que perfil de pneu que você tá usando aí? A gente anda com o perfil de pneu 205,40 né? Eu já não... A tala 7,5 eu não gosto de roda muito estreita A tala 6 né? Então a gente já anda um pouquinho mais largo aí nas rodas e nos pneus Porque aí fica mais sossegado pra andar no dia a dia Fica mais tranquilo e segura um pouquinho mais no chão também A gente pode fazer umas curvas meio violenta Legal né? E aqui tem até um diferencial aqui né? Você pintou aqui de verde É, eu pintei de verde aí, até perdeu a tampinha da roda ali É um trabalhinho que a gente tava fazendo pra ver se ficava legal né? Aí ficou legal eu deixei Mas o projeto ideal é colocar o freadisco do Golf aí Até o final do ano A gente já tem todo o sistema de freio Então vai trocar o da frente e o de trás Ah, tem um projetinho mais agressivo aí né? É, é que tipo, a gente ia fazer já de cara Esse ano já ia fazer mais coisas né? Mas a gente teve um imprevisto aí no motor dele Aí foi um dinheiro que teve que investir lá Ah, entendi Então vamos mostrar a interna dele pra galera? Vamos lá Vamos entrar pra cima Isso, dá, volta que eu dava Com licença aí Aqui ele era CL né? A gente comprou um Gol inteiro, GL Tiramos o painel satélite e colocamos Eu tirei os dois difusores aqui do meio E os comandos do ar Instalei a multimídia 2DIN né? Aí coloquei o relógio A Fultec ficou aqui Que é a Wideband Os hidrelétricos A tristep tá desse lado Aqui se você quiser A tristep desse lado O volante tinha controle de som Mas teve um problema desativando E o diferencial do painel é o Painel da ODG Que ele marca 220 né? Ele acende os ponteiros vermelhos Ele tem o fundo branco Ficou bem lindo esse painel né? É, ele ficou bem legal né? No interior a gente fez o teto grafite Olha o teto aqui galera Bem diferenciado ó Preto, super branca no teto Que é de lei né? O ledzinho Aí o tecido a gente colocou Do Toyota Aedes E eu optei por deixar o banco original Só pra fazer o cimbrinho da Vox aqui Mas trabalhou só o tecido dele né? Trabalhou só o tecido e o banco é original do Gol 90 mesmo Não, então não é capa nada é só? Não, não é capa é o banco feito mesmo Ah legal Tô vendo aqui que tem um câmbio já diferenciado aí Isso Aqui é pra o pré-corte da tristep né? A gente colocou aqui Que a turma costuma usar o Buster Mas como nós não temos Então deixa no tristep Preparadinho pra turbo É Preparadinho pra turbo Aqui é o botão da bomba elétrica né? Qualquer problema a gente desliga O botãozinho caça Aqui tem outro detalhe A gente tem a chave canivete E essa peça aqui É a antena do sensor que a gente colocou Então agora ele só funciona Com a chave com o chip Ela tá chipada com o code Então se colocar qualquer outra chave de outro Gol aqui Não vai funcionar Não vai funcionar Porque normalmente os outros acabam ligando né? O outro acaba ligando Então como essa chave tá codificada Com esse sensor pra essa antena Então a gente Quando a gente instalou o motor O carro não pegava Não pegava E a gente descobriu Que precisava do sensor Aí o colega meu falou Vamos tirar o sensor Eu falei Não Vamos colocar o sensor Vamos deixar funcionando 100% aí funcional Aí ficou com o sensor aí também Nossa Então ficou bem Bem diferente Ficou tipo O carro O carro que ano que ele é mesmo? Ele é ano 90 Ano 90 E já tá tudo moderno né? Tudo com as tecnologias De agora praticamente Tá bem moderno Aí um colega meu Codificou a chave né? E a chave do Santana Que a gente comprou Ficou de reserva E essa aqui Canivete A gente codificou com 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 esse módulo Nossa Ficou bem diferente mesmo Ficou Ficou bem legal né? É difícil quem faz isso né? É E o O legal é o que? Se a Pegou qualquer chave da partida né? Sim Então se a pessoa chegar com outra chave aqui Ele não vai pegar Não vai pegar nem a pau Não vai ligar Não vai ligar Então é uma outra segurança aí É Legal Que é uma coisa que quadrado tem que ter né mano? Que é Hoje é muito visado E qualquer coisinha Os caras conseguem levar fácil né mano? Pior que aí Um carro desse aqui Tem Tipo assim Um pouco de visão Quem conhece Sabe que Em uma hora Já tá inteiro desmontado né? Que A mecânica Tira o quadro inteiro né? Só soltar quatro parafusos Então quer dizer Um carro desse aqui Se o cara chegar num lugar descampado aí O cara leva Meia hora Quarenta minutos pra desmontar Isso é verdade Agora com essas coisas aí O cara não leva nem a pau Com esses detalhes aí Eu acho que levar né? A gente nunca pode falar que não Porque a pessoa tem ninja né? Sim Você sabe né? Mas a gente tem o seguro de Deus aí E tem mais esses detalhezinhos aí Que a gente colocou Legal que ajuda a manter mais a segurança pra gente né? É que hoje no Brasil a gente precisa né? Isso aí Aí tá o cofre do rapaz Rapaz Bagulho bem diferenciado aí Um azul que você pintou aí Esse azul é da Audi A1 A gente pintou do azul da Audi A1 né? E a gente tinha deixado o cofre clean Quando ele era turbo Ah então esse carro já foi turbo já então? Já foi turbão Ele tava com 1.8 Tava com a turbina 4248 né? Que era pra cidade mesmo E como o motor fundiu biela A gente optou pra trocar o motor inteiro Não fazer o motor Porque ficava muito caro E que motor que você colocou aqui? Esse é do Santana 2000 É quatro bico injetado E a gente tirou o motor com a parte elétrica Tudo completa Chicote sem corte Colocamos o módulo do Santana A direção hidráulica já tá também Ele já tinha direção hidráulica né? Mas a gente manteu a direção hidráulica do Santana Que ficou bem mais leve o volante Então ficou super legal E ele tinha ar-condicionado O projeto também é pra vir no ar-condicionado Que tá guardado lá do Santana Ah então vai vir completão de tudo Vai ficar completo Até direção tudo Tem direção hidráulica Que motor que é esse aí? É o do Santana? Ele é o 2.0? É o do Santana 2.0 Do Santana ano 2000 Caramba O Santana era 2000 mesmo O ano dele Então a gente pegou completo Um motor super conservado Colocamos o câmbio também do Santana Que é o câmbio TS Ele tem mais final né? A turma falou que ele chega a 240 A 250 Nossa Também eu não consegui ainda testar o Gol Nessa velocidade Porque não tem coragem Só um pouquinho de coragem ainda Então a gente colocou o kit completo Motor e câmbio O câmbio também é diferente do Santana E o upgrade vai vir dos freios também do Santana né? Que a gente comprou o Santana inteiro Já pra fazer esse outro projeto aí Então pra ver se você comprou dois carros Pra montar esse praticamente Você comprou um Gol GL também? Um Gol GL também É o Gol GL foi quase um ano e meio atrás Que eu queria o painel satélite Mas a gente pesquisou valores E é de dois a três mil reais o painel Nossa E a gente achou esse Gol GL Com motor fundido por mil reais Aí o que você queria era só a interna dele? Eu queria só a interna E na verdade tirei só o painel satélite O resto das peças a gente foi Picando e vendendo né? E a gente tem esse problema aí Que quer alguma coisa Compre um carro inteiro pra depenar Aí agora você precisava de um motor 2.0 Você foi lá e comprou o Santana inteiro Comprei o Santana inteiro É que na verdade ficava quatro mil e quinhentos reais Pra fazer a parte de baixo do motor né? Óleo essas coisas E a gente garimpou aí Conseguimos o Santana completo por três mil reais Nossa É uma boa coisa né? Porque você comprou um carro inteiro e... É e a mão de obra bem dizer De instalação é tudo A gente que faz um pouco A gente é bem curioso né? Sim Então o custo ficou bem acessível aí Mas o vantajoso comprar um carro completo Do que hoje em dia gastar fazendo o motor Depois da trunfo lá vai ter gasto com cadastro? Vai! Só que tipo o carro vai morrer comigo né? Então quer dizer Se um dia for pra vender alguém Vai ser o herdeiro Eu acho que nem vai existir mais o carro né? Daqui a vinte, trinta anos Porque eu acho que eu sou o último dono dele É que você já comprou sem intenção de vender Não é Desde sete anos Depois eu tinha até a intenção de vender Depois a gente foi mexendo Foi mexendo Aí você vai pegando a feto pelo carro Você não tem mais coragem ainda Nossa E pra adaptar esse motor aqui Que ele era injetado Agora ele tá injetado Antes ele era carburado né? Deu muito tempo pra adaptar ele Aí encaixou certinho Na verdade Pra encaixar aqui A única coisa que a gente trocou Foi o suporte do coxinho E aquele Como a gente comprou o carro inteiro A gente tirou o módulo de injeção Tirou tudo, tudo, tudo E não foi cortado Nenhum dos chicotes Quando você compra um dos manches Eles cortam o chicote Aí você tem que levar pro eletricista Como foi O Thiago Michelin Até agradeço ele Pela força Ele Ele que tirou o chicote Pra gente Tirou a parte do Elétrica Então ele tirou tudo Com os plug spray né? Então Foi só desencaixar em um Encaixar no outro Encaixou no outro Que é Olha aí como ficou E você optou por manter a capa também né? E eu optei por manter a capa Que eu acho que fica Dá uma impressão Que você é um pouquinho maior No motor né? Nossa Ficou bem Zerado Ele é diferenciado Que você pintou o cofre dele tudo né? Eu pintei o cofre dele O cofre já foi um projeto De dois anos atrás Que a gente tinha feito E a gente tinha feito bem clean mesmo Não tinha fiação nenhuma Quando eu tava turbo Aí a gente colocou esse motor Como faz pouco tempo Faz quinze dias que a gente tá Trabalhando com esse motor aí Tamo na parte de regulagem Da afinação Mas ficou bem legal Então tem alguns fios ainda Que a gente vai poder Ter que esconder mais aí Pra ficar bem cleanzão Só que é tempo e dedicação É que a intenção do projeto Deixar bem clean mesmo Esconder tudo Você pode ver que não aparece tantos fios né? Mas se você filmar aqui atrás Você pode dar uma olhada Que tem um pouco Da parte dos fios da injeção Sim É uma coisa que não tem como Muito esconder também né? Não é Mas é colocar umas capas Uns mangueiras Passar uns Fazer uns acabamentos Mais legais né? Então agora é questão De detalhes mesmo Que falta pra afinação Ah legal E tem até um diferencial Você fez até tipo uma capa Aqui em cima Que escondeu a bateria Tudo Na verdade a bateria Fica lá atrás A gente que a bateria Era aqui né? Então a gente removeu A bateria Com questão de cleanzão Aí eu fiz essa capa Porque ali fica A parte do De hidroelétrico né? O do Limpador de para-brisa Na verdade O motorzinho Do limpador de para-brisa Então pra esconder aquele motor A gente fez com calha Então a gente fez aí Tipo um protótipo Pra ver se ficaria legal E não pintamos Mas o ideal O preto ou azul A gente vai pintar Esse também foi um outro Acabamento que a gente fez Aqui com calha Nós mesmo compramos Um pedaço de calha Lá cortamos E aí colocamos Esse acabamento cobrinho Aqui tá vendo? Pra não ter corte Casca de cobra Que chama né? Assim é que a calha Ela fica pontuda Ela corta né? Então a gente colocou Esse acabamentinho aí O original Ele vem e sobe e dobra A gente optou Pra fazer um grauzinho Aqui pra não ter mais dobras Aqui né? Optou não né? A gente não tinha máquina Pra dobrar Assim mas aí galera Dica boa Se você quiser fazer um diferencial Fazer um negócio Com calha mesmo Você consegue fazer E a chapa de calha Você compra ali Acho que foi 20 reais 26 reais É a daqui e a de lá Nossa Que é bem baratinho Foi Foi bem baratinho E também Sim dá pra ver que é calha Porque tá sem pintar Mas depois que você pintou Na eletrostática Ela zera Nem parece que é calha Nem parece Então ali a gente vai terminar lá Então vamos fazer os detalhes aí do cofre Que nem a gente tava conversando Fernando A gente tá fazendo a filmagem aí Tá mostrando o projeto em andamento Depois quando tiver finalizando A gente vem com mais detalhes aí É isso aí Terminando chama a gente A gente vai gravar E o carro por fora também A gente tem mais uns detalhes Que a gente tirou o quebra-vento Deixou o vidro inteiriço É verdade Tem a diferença aqui Normalmente ele tem o quebra-vento aí A gente tirou o quebra-vento Deixou o vidro inteiriço Colocou as maçanetas de Santana E dos dois lados Eu optei por deixar sem a chave também Os dois lados? Os dois lados Porque abre no controle Então os dois lados A gente optou por deixar sem a chave Porque quem tem quadrado aí Sabe como funciona a situação Porque a chave abre Verdade Então a Tron falou Ah, isso deu um problema A gente entra pelo porta-malas Caso acabe a bateria Ou tenha algum problema A gente abre a porta-malas ali E sem o quebra-vento aqui Com o quadrado Ele é bem fácil de Também ser furtado Por questão do quebra-vento aqui Quem tem sabe Então sem o quebra-vento Fica dificultar mais um pouquinho Da vida das pessoas Que vêm para ajustar Nossa realidade É para atrasar o nosso lado É a realidade do Brasil Isso é Então quem tem seus projetinhos Que tem um sonho Tem que cuidar Sempre ter esses detalhes aí É verdade Ficou bem diferenciado O legal é que o vidro desce tudo Não fica nada ali O vidro desce inteiro E sobe inteiro Ele sobe na chave Só que O que acontece Tem um relê Está faltando aqui Que como a gente mexeu No pão Para tirar a parte elétrica Ele queimou Que é um relê De subida rápida Não Aí quando você fecha Ele está lerdo para subir Tem que dar uma Está vendo Tem que dar uma forcinha Ah Tem que dar uma vedinha Então o que acontece Porque a bateria Como ela é aqui atrás Ele perde um pouquinho Da força Então a gente precisa trocar Esse relê Para ele subir Não é legal Mas aí ele sobe Estivou a larva Ele sobe inteiro Ele sobe inteiro Mas deixa eu subir Aqui pelo botão Que ele vai ficar mais Mais rápido Está vendo Que ele fica bem lerdo Mesmo com o botão É por questão desse Desse relê ali Relê Não é coisa de detalhes Também É É que nem Sete anos Mas cada hora Que você vai fazer alguma coisa Isso que é o duro do projeto Que quando a gente demora muito tempo A gente não espera Quando você vai mexer A gente fazer alguma coisa Para não dar problema Em outra Isso é verdade E também tem A descida Que também é no controle É o charme Você apertou Trancou a trava Sobe e desce E para você fazer aqui Deu muito trampo Para você tirar o quebra-vento Ou não? Esse vidro Eu comprei Pela Pelo Mercado Livre A gente é garimpeiro Consegui achar O par do vidro Por 260 reais O que seria mais caro É o kit de borracha Embaixo com o parafuso brocante Ele vem até embaixo Isso E fiz mais um Mudei o furo daqui Eu mudei para cá E andei com a máquina Dez centímetros para frente A máquina de vidro Então teve que mexer na máquina também Teve que mexer na máquina de vidro Porque a máquina de vidro Originalmente Ela fica nessa direção E ela está quase na direção Da maçaneta Porque senão o vidro Saia para frente E essa instalação Já está em dois anos também Ela tinha ficado pesado O vidro Por causa do tempo A gente colocou Esse relê Ficou forte Aí quando eu fui fazer A parte elétrica agora Teve esse imprevisto O relê queimou Tem algumas coisinhas Que a gente está adaptando ainda Então eu preciso trocar Esse relê Para ele ter Subida rápida Entendi Mas você já deixou Funcional Está funcionando Só detalhes Aqui a gente teve O que aconteceu Essa borracha aqui Também não acha Que ela ainda fica maior Aí eu comprei Duas borrachas do 86 Quer dizer três E emendei Está vendo A gente fez a emenda Aqui com o Super Bonder De longe quase nem aparece Para emendar Foi um paliativo Por causa do custo Não é Fernando Sim Você sabe que hoje em dia Você vai Qualquer coisa Se for comprar Para peça de carro O custo é muito alto Principalmente agora Depois da pandemia Que o dólar subiu Dobrou o preço Então a nossa ideia É ir fazendo nós mesmo E ir achando os paliativos Com preço mais em conta Mais acessível E esteticamente Ficando legal também Estou vendo o porta-mala Que está diferenciado O que você fez aqui? É um outro sistema Do custo baixo Isso aí é madeira de pallet Não tinha o tampão Eu tinha um som aqui atrás Então as 40 ficavam para cima Aí a turma sempre Carro turbo não pode ter som forte Carro turbo não pode ter som forte Aí eu não tinha saveiro Comprei a saveiro Passei o som para a saveiro Fiquei sem som Aí comprei dois 6x9 Legal da Unicam Falei caramba Onde que eu vou pôr o 6x9 Que não tinha o tampão Não tinha o tampão Passei o pallet não é? E futuramente vai vir outro projeto De pallet aí Que a gente gostou da ideia Para fazer uma mala clean Então a gente vai fazer O porta-mala clean A gente está até testando Um alto-falante ali Que a gente está Aumentando potência E reduzindo o tamanho Que outro-falante que você tem aí? A gente está com um RECs De 400 RMS O green E de 8 polegadas Nossa, 8 polegadas? 8 polegadas Só vai lá E ele ligou aqui Para você ver o grave que dá Tipo Você não fala que tem um falante Pequenininho desse, né? Você está diminuindo E aumentando a qualidade Isso Diminuindo o volume E aumentando a qualidade A gente está com a Tarampes, né? A melhor Acho que Hoje em dia De questão de qualidade Som limpo, né? Com pouca coisa E consumo de bateria, né? Então a gente está com uma Está com uma Uma DS800 É Mas o que estava tocando Esse som antes E estava tocando bem forte mesmo Era uma TL1500 Desse tambainho Nossa Só que o que acontece Como ela é só 200 RMS Estava judiando muito dela Por causa do alto Falando de 400 RMS Então daí a gente aumentou Um pouquinho O tamanho da potência Ah Legal, né? Mas ó Com som bom E de qualidade E o que você falou Você quer deixar bem clean Bem O mais que possível Como a gente fez essa caixa A gente adaptou A gente estava no alto Falando de 10 A gente adaptou Para a Polo de 8 Porque eu quero reduzir tamanho E aumentar a qualidade Ah, entendi O projeto é esse Legal, né? Nossa Aqui atrás também tem um detalhe Da gradinha Que esse aqui é do GTS, né? Que a turma coloca Fica bem legal É verdade Não fica aquele buracão Aqui espaçado, né? Nossa, ficou legal O cash tank ali Só para ter a saudade do turbo Verdade, né? Ele já foi turbo Tá Mas vai voltar a ser turbo ainda Eu estava Eu tenho uns projetos aí E cada dia eu penso uma coisa Ou coloco uma 4850 Com uma FT E com dois mapas, né? Porque carro 2.0 Não aguenta muita pressão Aí com dois mapas Ou eu estava até comentando ali Com meu irmão Que eu queria comprar aquele supercharger E trabalhar bico E trabalhar bico, comando Aí para dar uma benga Nos turbeiros Para dar aí Aí sim Vamos ver o que a gente faz aí E vai ter surpresinha Para o final do ano Na interna Tipo Fazer tudo esse trabalho aí Quando ficar do meu gosto Para a gente finalizar Repintar ele E falar Colocar debaixo da casa E falar aqui Só final de semana Nossa, aí sim Projeto finalizado Mas hoje pode ver O carro já está zero, galera Tem tudo já Mas ainda está Praticamente está no começo Do projeto ainda, né? Com certeza Está bem Não é que está no começo É que esse carro Ele está com outro 7 agora Ele estava turbo Com 7 com roda 15, né? Então como a gente passou Para o motor 2.0 A gente já Deixou o motor 2.0 Com roda 17 Então a gente Não é que tem muita coisa assim, né? Que a gente vai mudando Sim, é Que muda o 7, né? Vai mudando o 7 do carro Porque você não quer vender o carro Como meu irmão falou Sim, é porque você não comprou outro carro E faz outro Tipo um turbo original Ah, mas não é outro carro, né? É Não é o mesmo, né? Então a gente Com o 7 A gente vai mudando o 7 Conforme os anos vai passando Legal Então é isso aí, galera Quer deixar alguma mensagem Para o pessoal? Alguma coisa? Ah Agradecer aí Os mecânicos Que dão um help Para a gente aí Sempre, né? O Thiago Que é o nosso eletricista aí Também Agradecer a minha esposa também Principalmente, né? Que apoia Apoia Deixa investir um baixo dinheiro Um baixo custo nele Sim Ele que apoia sempre a gente Então é isso aí, galera Então é isso aí, galera Esse foi o vídeo de hoje Também chegou lindo, galera Se você já gostou desse vídeo Já deixa seu like E compartilha com seus amigos Beleza? Até o próximo vídeo, galera Se inscreve no canal E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho